Fala aí, tô aqui com esse chumbinho aqui ó É o FF É o Boy Vou fazer um vídeo meio rápido aqui só pra mostrar pra vocês as imperfeições de chumbo É um chumbo caro, tá saindo aí Cerca de R$60,65 Uma lata dessa aqui com R$50 chumbo É caro, eu esperava mais qualidade por ser um chumbo caro Eu vou tá mostrando pra vocês isso aqui, já tô arrumada Que eu já arrumei, arrumei e pesei pra ver aqui O peso até que não tá dando uma variação muito grande Mas aqui, deixa eu mostrar umas imperfeições pra vocês aqui Deixa eu procurar umas aqui ó Um aqui Na cor também, você vê a diferença Vou mostrar pra vocês aqui Ó, a cor não vai influenciar em nada Mas você vê ó Esses dois estão meio que alaranjados E esses outros meio que vermelhos, parecendo FF Mas isso não influencia em nada não Mas isso aqui influencia Deixa eu pegar mais uns aqui Eu tenho um punhado que eu já arrumei aqui ó Talvez você tá pegando Quando não tá dando agrupamento Tão pegando chumbinho, tão colocando a sua carabina desse jeito aqui Deixa eu ver Deixa eu pegar lá alguns aqui Eu já arrumei um monte aqui Mas tem um punhado aqui assim ainda Agora eu acho que por ser um chumbu card Ia ser uma coisa mais bem feitinha, mais padronizada Esses é os que eu peguei ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha só esse aqui, deixa eu pegar um O negócio aqui, esse aqui ó Olha a distância que tá esse aqui ó O chumbinho tá saído pra fora Do polímero, a maioria tão assim ó Se tem uns que é menos ó Mas todos tão ó Olha aqui o que eu arrumei aqui pra vocês verem Eu vou pegar uma arrumada aqui ó Aqui não tá assim Ó Olha bem aqui que vocês vão ver ó Encostada a saia na esfera, no chumbo aqui ó Olha esses aqui ó Aqui que vocês vão ver Eu vou mostrar aqui Eu vou pegar esse aqui que tá mais Pra vocês verem ó Olha Encolhe o card aqui ó Olha só Ó Então tipo eu já arrumei a maioria aqui ó Essas aqui Foi um dos últimos que eu arrumei aqui Que tem misturado aqui Que eu já arrumei também Então tipo assim Vocês pegam aí Apesar de Ele não ter um bom agrupamento Mas isso aqui piora Piora mais ainda Ó Esse aqui tá pouquinho Mas tá também ó Ó Ó Então Cara Eu achei Eu já não Não compro mais Eu comprei o FF O FF Não veio com tanta varia Igual esse aqui Esse aqui veio bastante Veio também Deixa eu ver se eu acho algum aqui Deixa eu ver aqui se eu acho Não vou achar aqui Agora acho que eu já usei Eu já Já dei vários disparos com ele Esse tem muita rebarba aqui também ó Ó Esse aqui já tem um aqui Que Ó Olha aqui Esse aqui pra vocês verem Deixa eu ver se ele consegue ver aí Pela câmera Ó Olha só Tá vendo que aqui ó Ó Aqui ó Ó Aqui tem mais Mais beirada de polímero Só grande que o lado de cá O pessoal tá descentrado Não tá centrado Esse O chumbo aqui Não tá centrado Com polímero Cara Esse aqui dá uma Uma avaliação muito grande No disparo Deixa eu pôr assim Pra ver se melhora Aqui ó Deixa eu ver se vai ficar melhor Olha Ali que vocês conseguem ver Ó Pra cá Pra esse lado Tá mais Tem mais Chumbo no caso O chumbo Tá mais pra ali Mais pra aquele lado Aqui ó Ó Tá mais pra direita Aqui ó Ó Não tá centrado Deixa eu ver se eu acho Um centrado Ó Não tem Estão todos assim ó Olha esse aqui Ó Olha só Ele tá aqui ó Esse lado tá Quase Deixa eu pôr Sebe retinho Daqui Ó Então Deixa eu ver Se tem algum certo Agora não tem nenhum certo Ó Ó Ó Ó Esse lado aqui Quase nem aparece polímbra Lá de cá Já tem ó Sobrana Deixa eu ver se eu acho Ó Tá aberto aqui Deixa eu ver se pelo menos Tá certo Também não Tem nenhuma Tudo assim ó Então tipo Não vale Não vale o valor pago nele O peso ainda tá mais ou menos Que eu vou pesar aqui Pra vocês verem Ó Não tem muita varia Deixa eu despertar o tire aqui Ó Ó Ó Esse deu na grana Ó 99 Não tá com tanta assim diferença de peso Ó 98 Então o peso deles estão Tão bom Mas essas avaria aqui É terrível Isso aqui Não agrupa nunca o chumbo Nessas condições aqui Por exemplo Pesa mais pra um lado Que pro outro Até que eu achei um aqui Mais ou menos certo Ó Ó Esse aqui tá mais ou menos certo Ó Pode ver ó Tá a mesma distância Que tá pra um lado Tá pro outro Mas os outros Ó Na cama não dá pra ver bem Mas se você tiver aí Você dá uma olhada no seu Pra você ver Pra você ver Que o chumbo aqui Não tá centrado No meio certinho Do polinho ali Ó Então é isso Não vale Esse valor que a gente paga não Beleza? Valeu Até mais